Professor, nossa terceira pergunta é sobre cotas raciais e sociais. Esse ano houve muito debate sobre a questão de cotas étnicas, cotas para alunos de escolas públicas, principalmente depois que o governo federal aprovou uma lei que obriga as universidades federais a destinarem 50% das suas vagas para alunos vindo dessas cotas. O governo do estado, alguns dizem como uma resposta à proposta federal, ele também veio com uma iniciativa, junto com o conselho de reitores das universidades estaduais paulistas, de fazer um modelo um pouco diferenciado que criaria um instituto comunitário de ensino superior. A nossa pergunta aqui nesse caso é, como o senhor se posiciona com relação a essas políticas de inclusão, tanto com as cotas quanto ao ICIS, o Instituto Comunitário de Ensino Superior, e de que forma o senhor pretende conduzir essa discussão na universidade? E o seu programa, ele contempla algum plano para a integração dos alunos provenientes de escolas públicas à universidade e também para o apoio financeiro a esses alunos? Bem, quanto ao conceito de inclusão, a nossa opinião acho que é bastante consolidada, inclusive histórica. Eu presidi, como vice-reitor, o grupo de trabalho do Conselho Universitário, que criou o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social. A ideia do bônus no vestibular veio deste grupo de trabalho e implantou um sistema que aumentou significativamente a inclusão social na graduação da Unicamp. Um número que se situava em torno de 28%, mais ou menos, de estudantes vindos da escola pública, passou a 32%, 33%, com o bônus de 40 pontos. 30% para quem estudou ensino médio na escola pública, e mais 10% para autodeclarados negros e indígenas. O efeito produzido por esse programa foi exatamente aquele que nós pensávamos na sua concepção. Fazer mais inclusão numa universidade pública que acho que tem esse papel de permitir mais oportunidades para as pessoas menos favorecidas na sociedade. Nossa proposta é de intensificar esse programa, porque o PAES possui um mecanismo que é, ao mesmo tempo, inclusivo e vinculado com a segurança em termos de não causar nenhuma injustiça e causar nenhum desconforto em termos qualitativos. Porque, ao atribuir o bônus, nós estamos simplesmente colocando para dentro da linha de corte alunos que não estão aprovados por mínimos detalhes e certamente porque não tiveram oportunidades de uma escola um pouco mais eficiente, um pouco mais competente para transmitir conhecimentos para esses jovens. Então, a nossa ideia é que, aumentando o bônus que nós temos no PAES, nós vamos poder modular o percentual de ingressantes vindo da escola pública e autodeclarados negros ou indígenas, da maneira como nós entendermos que o projeto de lei ou a demanda existente por parte dos governos nos indiquem fazer. E tudo isso sem perder o conceito da autonomia da universidade, porque é um processo que ela própria gestou, que ela própria implantou e que ela mesma pode cuidar em termos da sua aplicação. Então, nós acreditamos que o PAES é um elemento muito importante para a Unicamp cumprir a sua parte fazendo inclusão social de maneira significativa. Quanto ao projeto do Instituto Comunitário proposto pelo governo do Estado em parceria com as universidades, nós entendemos que a Unicamp pode participar dele também. Essas coisas não se excluem. Ao mesmo tempo que a Unicamp pode apoiar as ações junto ao Instituto Comunitário, pode também fazer com que o PAES assuma um papel de protagonismo nessa questão da inclusão. Eu acredito que essas duas coisas associadas certamente levarão a Unicamp e até mesmo a um certo pioneirismo em termos de conseguir atender a esse objetivo de inclusão social que eu acho que é de toda a sociedade brasileira.